Música Eu vou te matar! 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 Não quero palhaçada, mendegacinha! Tá vendo aí? Tá sendo tratado de pesquisa de fudir, Nath! Não quero bagunça aqui! Já está sendo preso, amigo! Já tem ordem judicial contra você! E contra ela também! A gente vai conversar daqui a pouquinho sobre isso! Tudo bem? Acalma seu coração agora! Sossega! Daqui a pouco a gente vai conversar!